Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Malassombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Malassombrado. Domingo Malassombrado A Vinda do Demônio Era noite de culto na Igreja Olhos de Cristo. O lugar estava lotado de gente que se espremia para ver o pastor Jair Azevedo. Irmãos, precisamos de mais ofertas para comprarmos a nossa rádio, para assim podemos levar a palavra de Deus para ir mais longe. Por isso, vamos fazer uma segunda oferta. Deus está me revelando que muitas pessoas que estão aqui estão retendo dinheiro. Esse dinheiro é para a obra de Deus, meus irmãos. Não retenham o que é de Deus ou vocês serão amaldiçoados. Dizia o pastor Jair, enquanto as pessoas em coro na igreja diziam amém. Irmãos, tem uma pessoa aqui que trouxe alguém endemoniado, disse o pastor Jair. Aquele era o momento em que as pessoas mais esperavam. Uma senhora e uma jovem então subiram até o púlpito. – Qual o problema dela, irmã? – perguntou o pastor, aquela que parecia ser a mãe da moça. – Ela não me obedece, pastor. Só vive saindo para a festa, fica dançando essas músicas nojentas e agora anda fumando droga. – disse a mulher, enquanto a jovem permanecia calada. – Misericórdia, irmã. Isso é obra do demônio, viu? Tem um demônio agindo na vida dessa jovem. – disse o pastor para a igreja e então foi se aproximando da moça e falou. – Quem é que está aí? Diga qual é o seu nome? – perguntou ele. De repente, a moça começou a sorrir diabólicamente. – Diga qual é o seu nome? – perguntou ele de novo. Mas a jovem agora dava gargalhadas tão altas que até assustou muita gente que estava ali fora. – A igreja fica em oração. Esse demônio é muito forte. – Diga seu nome, demônio. – disse ele à moça que continuava a gargalhar. – Mas de repente, ela parou. – Quem é você para me dar ordens? – disse a moça com a voz grossa de homem. – Pastor Jair não se assustou. – Eu sou um servo de Deus. Eu tenho domínio sobre você, demônio. – falou ele. A moça começou a sorrir. – Seu Deus é o dinheiro. Você não me conhece, mas eu te conheço muito bem. – Sei que seu casamento está sendo destruído pela sua luxúria. – Você é só um ladrão. Um enganador. – Sei de seus três apartamentos na beira da praia, todos comprados com os dízimos e ofertas dessa gente. – Disse a moça com aquela voz grave. O pastor ficou sem reação ao ouvir aquilo. – Cale-se e saia dessa jovem agora. Eu ordeno, Satanás. Saia dessa jovem. Em nome de Jesus. – Gritou Jair. Mas a jovem voltou a gargalhar malignamente. – O pastor suava frio. Então ele pediu para que outros pastores levassem a jovem dali. E quando os homens se aproximaram da moça, ela caiu no chão desacordada. Ela foi levada até a sala, que ficava ao lado da igreja. – Viram, irmãos, como o diabo faz? – Mas ele não resiste ao poder de um homem de Deus – falou o pastor, ainda nervoso. – O que foi aquilo, Jair? – perguntava Amélia, esposa do pastor. – E eu sei lá. Eu tinha combinado com a irmã Odete para arrumar alguém para se passar por um endemoniado. – E de repente foi tudo aquilo – disse o pastor Jair, ainda nervoso. – Como ela sabia de suas traições e dos seus apartamentos? – perguntou a mulher. – Eu não sei. Pergunte ao tesoureiro quanto tivemos de oferta hoje – perguntou o homem. – É nisso que você pensa, Jair? Nossa vida íntima foi revelada diante de mais de 800 pessoas e você quer saber quanto tivemos de dízimo? – disse Amélia. – Eu disse a ele que aquilo eram mentiras do diabo. A maioria nem entendeu – disse ele. – Mas eu entendi. E tudo o que ela falou foi verdade. – Não me diga que ela é mais uma de suas amantes – perguntou Amélia. – Não. Eu nunca vi aquela jovem na vida. Eu pedi à irmã Odete para arrumar alguém que soubesse passar por um endemoniado. – E eu não vou nem pagar os 200 reais a ela depois disso – disse Jair. – Mas por que isso? Pra que essa conversa com demônios? Tanta gente precisando de ajuda – falou Amélia. – As pessoas precisam acreditar no poder de Deus, Amélia. – Vidas são salvas – disse ele. – Mas através de mentiras? Isso é enganar as pessoas – disse Amélia, quase chorando. – Que foi, mulher? Digo, o que é que está faltando? – perguntou Jair. – Não me falta nada que o dinheiro pode comprar, Jair – disse ela. – E após, filha? Agora vivemos o tempo das vacas gordas. Deus nos abençoou – disse ele. – Eu não sinto mais Deus em você. Toda essa riqueza parece mais que foi uma maldição. – Antes, quando tínhamos apenas aquela igrejinha lá nos fundos da nossa casa, eu era feliz – disse Amélia. – Que é isso, mulher? Não consegue ver o quanto Deus nos abençoou? Estás cega com Bartimeu? – Deus abençoou ou você enganou toda essa gente? – Você mudou, Jair. Antes você se importava com as pessoas, ajudava, visitava os doentes nos hospitais do hospital e a gente não tinha dinheiro nenhum. Hoje somos ricos e não ajudamos mais ninguém. – Só a nós mesmo – disse Amélia. – Estás blasfemando. Deus me deu o dom da palavra. Eu curo as pessoas e expulso demônios, assim como Jesus Cristo fez no passado – disse o pastor, já perdendo a paciência. – Deus se afastou de você há muito tempo, Jair. Vou para a casa da mamãe hoje à noite – disse ela, saindo do escritório do pastor, quase chorando. O pastor Jair Azevedo, da Igreja Olhos de Cristo, era um fenômeno na cidade. Seus cultos sempre eram cheios de pessoas em busca de promessas de cura e de ver os exorcismos que ele fazia. – Em cinco anos, sua igreja passou de uma casinha nos fundos do quintal da antiga casa para um enorme templo que cabia mais de mil pessoas, fora as outras menores espalhadas pela cidade. A vida financeira do pastor também tinha mudado. Agora ele morava em um apartamento e possuía mais outros dois, todos na beira da praia em Fortaleza. Mas as coisas não andavam muito bem para ele e a mulher. Amélia, há anos, que tinha descoberto as traições do marido. Ele sempre arrumava uma desculpa para não se separar, pois aquilo acabaria gerando um escândalo para sua igreja. Naquela noite, Jair seguiu para seu apartamento, o que morava com a mulher. Não tinha empregada, então mandou pedir uma janta. Depois foi assistir na TV. Foi quando ele teve a sensação de estar sendo observado. Olhou de um lado e olhou para o outro. E imaginou que aquilo fosse apenas nervosismo, depois do que tinha ocorrido na igreja naquela noite. Tinha achado aquilo muito estranho. Como aquela jovem poderia saber de tudo aquilo dele? Estaria ela possessa mesmo? Se perguntava ele. Foi quando ouviu aquele som de vidro se quebrando na cozinha. Foi até lá e viu o copo quebrado no chão. Lembrou que tinha deixado ele na beira da mesa e pensou que tinha caído por estar mal apoiado. Foi quando um vulto passou por trás dele. Jair se assustou. Um ladrão, pensou ele. Pegou uma das facas da cozinha e foi pelo corredor ao qual tinha visto o vulto seguir. O vulto tinha seguido até o quarto de casal. Mas procurou por lá e não viu. assim como em todos os cômodos da casa. Não tinha ninguém no apartamento. Misericórdia, Deus é mais, disse ele. Mas ele tinha planejado algo para aquela noite. Como sua esposa não estava, decidiu ligar para uma de suas fiéis, Maria Clara, uma de suas amantes. A moça, que era da igreja, chegou em 20 minutos depois que ele ligou. Ela devia ter mais ou menos uns 20 e poucos anos, a metade da idade do pastor. E depois que ela entrou, já foi beijando logo o homem. Depois de alguns minutos, ela perguntou a Jair algo que a tinha deixado em dúvida. O que foi aquilo com aquela moça lá na igreja no culto? Perguntou Maria Clara. E eu sei, meu amor, disse o pastor. Eu pensei que fosse um demônio de verdade, disse a jovem. Nada. Foi uma moça doida que a irmã Odete arrumou, disse ele. Você ficou com medo, não foi? Perguntou Maria Clara. Medo de demônio? Eles que têm medo de mim. Eu sou um abençoado por Deus. Os demônios correm só de ouvir meu nome. Disse ele e os dois riram. E logo começaram a se beijar de novo. De repente, ouviram aquele som de vidro quebrando. O que foi isso? Tem mais alguém aqui no apartamento? Perguntou a moça com medo. Não. Você deixou algum copo na beira da mesa? Perguntou ele, vendo a moça negar com a cabeça. Jair se levantou e foi atrás de saber o que era aquilo. O som parecia ter vindo de novo da cozinha. Foi até lá, andando bem devagar e com cautela. Estava desarmado. Logo, viu a luz da cozinha apagada. Percebeu que a lâmpada tinha se quebrado. Os pedaços de vidro estavam por todo o chão. Achou aquilo estranho. Primeiro tinha sido o copo. E agora a lâmpada? Jair se assustou com aquele grito. Era Maria Clara. Pegou uma faca na mesa e quando ia voltar, ouviu outro pipoco mais alto. E tudo se escureceu no apartamento. Todas as lâmpadas tinham se apagado. Mas o ar-condicionado continuava a funcionar. O pastor estremeceu nas bases. O que era aquele som? Parecia mais uma voz demoníaca. Quem tá aí? Perguntou ele. Mas o som daquela voz macabra não parava. O grito de novo vinha do quarto. Maria Clara? Perguntou ele. Indo pelo corredor que dava no quarto de casal. Seguia ele agora, rezando baixinho pelo corredor. Ia se guiando apenas pela claridade fraca que vinha da janela da sala. O sangue de Jesus tem poder. Repetia ele enquanto se aproximava do quarto. A porta estava fechada. Lentamente, ele abriu. Estava tudo escuro e não dava pra ver nada. Maria Clara? Disse ele quase sussurrando. Tem alguém aqui? Perguntou ela. Não. Deve ser algum problema na rede. Falou ele, já vendo a moça deitada na cama. Jair ficou aliviado, pois estava vendo que a moça estava bem. Eu tô com medo. Vem, deita aqui. Disse a moça. Rapidamente, Jair obedeceu, pois também estava morrendo de medo. Por que foi que você gritou? Perguntou ele. Mas a moça não respondeu. Em vez disso, começou a sorrir e dar gargalhadas. Foi quando a moça saltou em cima dela. Ela tinha sido possuída pelo aquele mesmo demônio que estava na jovem, no culto. Amélia desligou o telefone da casa de seus pais. A vizinha do apartamento ao lado tinha acabado de ligar, dizendo que estavam vindo gritos e sons estranhos vindo de sua casa. Queria saber se ela e o pastor estavam bem. Amélia pegou um táxi e foi direto para seu apartamento. Em menos de meia hora, ela chegou. E lá em cima, já viu todos os vizinhos na frente de sua porta. Todos estavam assustados e se perguntavam o que estava acontecendo. Ela abriu a porta de sua casa, que estava trancada, e viu que tudo estava escuro lá dentro. Apertou os interruptores e nada funcionou. Amélia seguia mentalizando suas orações e olhou nos primeiros cômodos e tudo era escuridão. Faltava agora apenas o quarto do casal. Já no corredor, começou a ouvir um som estranho e aterrorizante. Parecia um som de mastigada. Com coragem, ela seguiu em frente, sempre mentalizando suas orações. O quarto estava escuro. E quando ela acendeu, a luz funcionou, pois aquela lâmpada não estava quebrada como as outras. O cenário era aterrador. Na cama, ela viu o corpo do marido dilacerado e a cama toda ensanguentada. E no canto, reconheceu uma das jovens da igreja. Maria Clara. A moça olhava assustada para Amélia. E logo em seguida, desmaiou. Os vizinhos chegaram. Os vizinhos então chegaram e viram também aquela cena macabra. Amélia voltou a morar com os pais. Quanto a amante do pastor, foi presa por assassinato. A jovem ainda alegou não se lembrar de nada. Adelaide chegou ao endereço que estava no papel em Mangabeiras. A casa era o primeiro andar no final da rua. Percebeu que a casa de baixo estava trancada. Aquele anúncio no jornal dizia que precisava-se de empregada doméstica que dormisse no local. Como Adelaide tinha vindo de carneiros, tentar a vida na capital do estado não tinha nada a perder. Depois de subir as escadas, chegou até a porta da casa de cima. A mulher que abriu a porta era a dona Dolores, que explicou que morava sozinha e trabalhava à noite, precisando de alguém para pôr a casa em dia. Depois da apresentação, Adelaide teria um dos quartos para dormir e folgaria toda segunda. Mas existia uma regra que não podia ser quebrada de jeito nenhum. Você não deve ir lá na casa de baixo. Está trancada. Minha mãe morava lá antes de falecer. Essa é a única coisa que quero que você cumpra com todo rigor. Não vá lá embaixo. Diz dona Dolores. Adelaide aceitou as regras e já naquele dia dormiu na casa. Mas só começaria no dia seguinte. Logo, conheceu toda a casa. Tinha uma escada interna que dava acesso à casa de baixo. A luz estava queimada. Por isso, não acendia. Adelaide não desceu as escadas, mas viu a porta da casa de baixo lá de cima mesmo. A casa era grande, mas tinha poucos móveis. Não ia ser tão difícil limpá-la. Dona Dolores se mostrou ser uma boa pessoa. Às oito horas da noite, Adelaide fez um café para a patroa, que se arrumou e logo saiu, dizendo estar atrasada para o trabalho. Adelaide, como tinha tido um dia corrido, procurando aquela casa, foi logo tratar de dormir. Adelaide dormiu rapidamente. O dia amanheceu. Fez seu café da manhã e cuidou do almoço. Lá pelas duas da tarde, Dona Dolores chegou, almoçou e logo foi se deitar. Adelaide percebeu que não era um serviço muito pesado. Logo, a noite chegou novamente. A patroa logo seguiu seu rumo ao seu trabalho diário. Com todo o serviço já pronto, Adelaide assistiu um capítulo de sua novela na TV e se preparou para dormir. Estava feliz por ter aquele emprego tranquilo. De madrugada, Adelaide se acordou ouvindo passos pela casa. Como a patroa só voltaria pela tarde, dormia com a porta do quarto aberta. Quase toda a casa estava no escuro. Apenas a luz fraca de um abajur iluminava o corredor que dava para o seu quarto. Os passos continuavam. Pensou que a patroa tivesse largado mais cedo ou tivesse esquecido de algo e tinha voltado para pegar. Mas notou que a luz da sala não foi acesa. Os passos, de repente, foram se aproximando do quarto que ela estava. Os passos, de repente, foram se aproximando lentamente do quarto que ela estava. Adelaide decidiu fingir que estava dormindo. Os passos pararam na porta de seu quarto. Esperou ouvir a voz da patroa lhe chamando, mas não ouviu uma palavra sequer. Teve a sensação de ser observada e logo sentiu um arrepio na espinha. Ficou em silêncio e até prendeu a respiração. Estava com medo. Podia ser algum ladrão. A sensação de ser observada continuava. De repente, se lembrou que não tinha ouvido mais os passos. Teve medo e decidiu olhar para a porta. Mas não tinha ninguém na porta. Dona Dolores, é a senhora? Perguntou Adelaide. Mas não ouviu uma resposta. Se cobriu toda com um lençol e não pregou os olhos um minuto sequer. E assim que o dia amanheceu, foi até o quarto da patroa e viu que estava do mesmo jeito que ela tinha arrumado na noite anterior. Verificou a porta e estava trancada. Pensou que tinha sido um pesadelo. De tarde, depois que a patroa chegou, foi ao mercado fazer compras. Dona Dolores ainda tinha dado a ela um dinheiro para que comprassem as roupas novas. De volta, Adelaide fez a janta e logo a patroa saía. Adelaide trancou bem a porta depois de se lembrar da noite que tivera. Se sentou e se distraiu assistindo a novela. Logo, o sono veio e foi se deitar. Assim que se deitou, ouviu os passos. Abriu os olhos. Não podia ser um sonho. Alguém andava pela casa na escuridão. Dona Dolores, é a senhora? Perguntou ela. A resposta foi a mesma que tinha ouvido na noite anterior. Foi então que ouviu os passos no corredor que dava para o seu quarto. Dessa vez, os passos vinham lentamente como se alguém estivesse se escondendo. Sentiu a presença na porta de novo. Mas não havia nada ali. O silêncio se fez. Pensou ser coisa de sua cabeça. Algo passou de um lado para o outro. Na hora, Adelaide quase teve um infarte. De tão grande que foi aquele susto. Alguém estava na casa. Assim pensou ela. Mas sabia que tinha trancado bem a porta. Foi quando se lembrou da história de que Dona Adelaide tinha contado. E que a mãe dela, antes de morrer, morava na casa de baixo. Só podia ser o fantasma da finada que vivia a assombrar aquela casa à noite. Desde pequena, ouviu o avô Sebastião contar causos de almas que voltavam ao lugar onde moravam em vida. Em busca de reza. Adelaide pensou que com certeza aquele era um caso de alma penada que voltava para pedir reza. Adelaide, mesmo assustada, se levantou para acender as luzes. Seu avô contava que fantasma não suportava a luz acesa. E logo ia embora. Andou lentamente pelo corredor, indo rumo à sala. Seu coração pulava cada vez mais acelerado no peito, a cada passo que dava. Estava morrendo de medo. Na sala, na maior escuridão, procurou pelo interruptor. Sentia que ali havia uma presença. Tanto que todos os pelos do seu corpo se arrepiaram naquela hora. Ao acender a lâmpada, deu de cara com uma velha assustadora e muito branca. O coração de Adelaide só não pulou pela boca, porque o grito de medo travou na garganta. Estava cara a cara com o fantasma da mãe da patroa. — Quem é você? — Perguntou Adelaide gaguejando. A velha apenas se afastou para a parte mais escura. Adelaide ficou observando aquela figura que assustadoramente se escondia. Mas percebeu que aquilo não era fantasma nenhum, mas sim alguém vivo. — Quem é a senhora? — Perguntou Adelaide de novo. — Por favor, não me bata. Não me bata. — Repetiu aquela senhora. — Eu não vou bater em você. — Disse Adelaide. — Eu sou a mãe da Dolores. Sempre que ela sai, eu venho aqui pegar alguma comida. Ela me trancou na casa de baixo para morrer, mas a porta de lá de baixo já está muito velha e abre, mesmo trancada. A senhora, que se chamava Miriam, contou que já fazia mais de um mês que a filha a havia trancado na casa de baixo. Tudo isso depois que brigaram, quando ela não deu dinheiro à filha para sair para as baladas. A filha bateu na mãe e a trancou na casa de baixo. Dolores não trabalhava coisa nenhuma, mas sim saía para festas, para as casas das amigas, baladas e bregas. E gastava o dinheiro da aposentadoria da mãe com drogas e curtição. Adelaide sentiu pena ao lembrar de sua mãe que deixaram em carneiros. Já muito velha, ainda trabalhava junto com o pai para sustentar a casa. Pela manhã, Adelaide seguiu com pressa para a delegacia e junto levou a dona Miriam. As duas denunciaram as atrocidades daquela filha. Pela tarde, quando dona Dolores chegou, ainda sob o efeito das drogas, a polícia estava à sua espera para prendê-la. A madrugada do lobisomem Eram as onze e meia da noite daquela quinta-feira, quando Juliana voltava pela rua que todos os dias passava. Mas naquele dia, existia algo de estranho no ar da noite. Juliana trabalhava no call center e, apesar de largar um pouco mais cedo, voltava aquela hora por causa da demora do ônibus. Ali no bairro de Nova Descoberta, todo mundo falava da história de um lobisomem que muita gente dizia ver e ouvir durante as noites. Por isso, não tinha o pé de gente na rua, aquela hora. Morria de medo desses causos, mas não podia perder aquele emprego. Era mãe solteira e tinha um filho de apenas um ano. Naquela noite, Juliana tinha a sensação de que era observada. Olhava para trás, mas não via ninguém. A noite, era um silêncio só. Aquele uivo gelou a espinha de Juliana E oriçou todos os cachorros da rua. Se tremeu todinha e pensou em correr, pois já estava perto de sua casa. Ela se perguntava como seria possível aquilo, pois sempre tinha ouvido que lobisomens eram só lendas. Parou no meio da rua. Lá na frente, tinha alguma coisa se escondendo atrás de uma árvore. Começou a fazer uma oração. O que quer que fosse aquilo, estava se escondendo, pois tinha visto Juliana. E com certeza, aguardava só ela passar, para que pudesse atacar. O coração da moça estava acelerado, a ponto de pular fora do peito. Outro uivo fez estremecer mais ainda a pobre moça. Começou a voltar lentamente. A criatura, ao perceber que ela voltava, pulou fora de seu esconderijo. Era um ser horrível, de aparência de cachorro misturado com o ser humano. Aquela criatura, deu um passo na direção de Juliana. Juliana correu mais rápido que pôde, sem olhar para trás. A sensação de que aquela coisa a perseguia, era enorme. Chegou até a parada, onde tinha descido do ônibus, há poucos minutos. Algumas pessoas que estavam por ali, nada a viram. Decidiram ir até a rua e observar. Mas não viram nada. Juliana ligou para o pai, que foi buscá-la na parada, e assim a levou para casa. A madrugada começou com um uivo terrível. Quem ouviu, se escondeu embaixo do lençol. Mas para Silas, a coisa era pior. Trabalhava como cobrador de ônibus, e saía aquelas horas para trabalhar. Já estava acostumado a ver vultos e sons estranhos pela madrugada. Mas naquela noite, aquele uivo estremeceu o rapaz. Tinha sido bem perto dele. Já tinha ouvido histórias de lobisomem ali no bairro, mas nunca acreditou. Mesmo assim, apressou os passos para passar logo por aquela rua, pois era uma rua muito comprida e não tinha para onde fugir. De repente, Silas ouviu passos atrás dele. Não teve nem coragem de olhar para trás. E quando tentou, sentiu a cabeça resistir em olhar. Era uma rua muito longa, até chegar na parada, onde o ônibus da empresa levaria todos os trabalhadores rodoviários para a garagem. Silas percebeu que os passos que o via também aumentaram a velocidade. Sentiu uma dormência nas pernas chegando. Parecia que a qualquer momento ia cair no chão. Foi quando viu aquele rosnado. Silas não pensou duas vezes e correu, tirando forças no ninguém sabe onde. Antes de chegar no cruzamento, olhou para trás e viu aquela coisa peluda e toda preta, que não correu atrás dele, permanecendo no mesmo lugar. Eram as duas da madrugada, quando Silas contou aos colegas de trabalho seu encontro com aquela besta-fera. Os colegas riram e não perderam a chance de fazer piadas com ele. Por volta das quatro da manhã, o guarda noturno Joel passava pitando por uma das ruas, quando pensou ter visto algo peludo pulando o muro de uma das casas, mas deixou para lá. Devia ser só impressão sua. Ele sabia que na madrugada tudo ganha forma e som assustador. Dulce acordou com aquele som de pulo no quintal. Achou que tinha sido de um sonho. Na verdade, ela estava tendo um pesadelo. Sonhava que um cachorro grande corria atrás dela e já estava quase alcançando quando acordou. Por isso, não incomodou Felipe, seu marido. Pensando sem apenas o barulho no pesadelo. Tentou voltar a dormir, mas aquela sensação ruim do pesadelo parece que tinha ficado com ela. Fazia muito calor aquela madrugada em Recife, como sempre era de costume. Por isso, o casal sempre deixava a janela entreaberta para entrar um ventinho. Dulce achou que devia abrir um pouco mais para ventilar mais o quarto. Viu dois olhos vermelhos e horríveis olhando para ela da janela. Sontou um grito tão alto e fez Felipe pular da cama. Logo, contou ao marido que correu para pegar um porreto para meter naquela coisa. Acendeu a luz do quintal e foi quando ouviu o som de um baque. Algo pesado como uma pessoa tinha batido no chão do outro lado do muro, já na rua. O quebrado a barra do dia já clareava a cidade. E era mais ou menos umas dez para as cinco da manhã. Foi justamente nesse horário que seu Everaldo, da padaria, viu um homem nu entrando dentro da casa em construção abandonada que ficava na esquina da rua. Não disse nada a ninguém e pensou ser apenas algum bebo ou algum doido. O demônio de Jacobina Paulo estava procurando sua velha bola de futebol. Tinha marcado uma pelada com os velhos amigos e tinha prometido levar a bola. Sabia que a bola estava ali no beco de sua casa onde se guardava todas as coisas velhas. Tinha tantas coisas velhas ali. Foi quando viu as coisas de sua finada avó Belinha. Quando criança, tinha medo dela. Pois tinha fama de ser uma bruxa. O quarto dela era cheio de imagens de santo e um monte de garrafas cheias de sabe lá o quê. Foi quando Paulo viu uma garrafa com algo que parecia ser um gato ou um cachorro pequeno. Enquanto as outras tinham apenas líquidos, essa tinha algo que possuía pelos. Oxe, será que vovó botou um bicho dentro dessa garrafa? Se perguntou Paulo enquanto tentava identificar o que havia ali dentro. Achou sua bola, mas também levou a garrafa para mais tarde matar a curiosidade do que tinha dentro dela. Deixou a garrafa no quarto e depois foi jogar bola com os amigos. Foi pensando que assim que voltasse, ia desvendar aquele mistério do que havia dentro da garrafa. Ficou imaginando como aquela coisa conseguiu passar pelo gargalo da garrafa. No começo da noite, lembrou da garrafa e decidiu ir abrir no quintal, para que sua mãe não falasse nada. Antes de abrir, Paulo saculejou a garrafa e teve a impressão de ver aquela coisa peluda se mexer. Deve ser só minha imaginação. Essa coisa está na garrafa e já deve fazer bem mais de uns 40 anos. Disse ele. Pegou um martelo e danou na boca da garrafa. Logo, um cheiro podre subiu. Carniça pura, disse ele. Sacudiu a garrafa de cabeça para baixo, para que aquele bicho misterioso caísse. Junto com uma gosma nojenta, saía um bicho todo melado. E o fedor aumentou mais ainda. Parecia mais um gato ou um cachorro pequeno. Estava todo mole. Com certeza, estava podre, pensou ele. O que está fazendo aí, Paulo? Perguntou Dona Isadora, mãe de Paulo. O rapaz respondeu que não estava fazendo nada. Com um a par, Paulo pegou aquele bicho e correu para o banheiro. Mais tarde, já pronto para dormir, Paulo ficou pensando para que sua avó guardaria numa garrafa velha um bicho morto. E naqueles pensamentos, dormiu. Aaaaaaah! Aquele grito cortou todo o silêncio da rua. Devia ser mais ou menos umas 11 horas da noite. Paulo se acordou assustado. O grito vinha de dentro da sua casa e a voz era de sua mãe. Ao se levantar, já viu sua mãe no chão do banheiro. Ela estava desmaiada em volta de uma poça de sangue. Ramos, seu pai, ligava para a emergência. O que foi isso, pai? Perguntou Paulo, aterrorizado, vendo que parte da nádega de sua mãe estava dilacerada. Um rato dentro da privada deve ter atacado sua mãe, filho. Disse o pai atordoado, vendo que o filho estava com muito medo. Volte para o quarto, filho. Paulo obedeceu e voltou em choque para o quarto. Já tinha ouvido falar dos ratos que viviam pelo esgoto e podiam sair até pela privada. O seu pai mesmo sempre falava para não deixar a privada aberta. Mas aquela ferida que tinha visto em sua mãe não podia ter sido feita por um rato. Ouviu o som de sirenes do samu e viu da porta do quarto quando os socorristas levaram sua mãe. Seu pai falou que não se preocupasse que sua tia estava chegando para lhe fazer companhia. Sua mãe perdeu muito sangue, mas está bem. Não se preocupe, disse ele. Paulo não estava preocupado. Estava era à beira de um ataque de nervos. A ferida que ele tinha visto em sua mãe o deixou aterrorizado. Não tinha nem mesmo coragem de ir no banheiro e ver todo aquele sangue. A madrugada parecia não passar. E seu pai não ligava para dar uma notícia da mãe. Algo pequeno tinha passado de um lado para o outro. Batidas na porta, era sua tia Irene. Paulo, acabo de vir do hospital. Sua mãe já está fora de risco, mas vai precisar ficar em observação, disse ela. Mas o que foi que aconteceu, tia? Perguntou ele. Pelo que falei com seu pai, um rato veio pela privada e mordeu sua mãe quando ela foi no banheiro. E quando caiu, outros vieram e a atacaram. Mas o médico falou que nunca tinha visto nada parecido com aqui. Paulo, um pouco mais calmo, decidiu se deitar para dormir, pois teria que acordar cedo para visitar sua mãe. Sua tia ficou limpando o banheiro. E foi aí que ouviu o som de um animal. Algum animal estava ao redor ou embaixo da cama. Paulo não tinha coragem de olhar para baixo. De repente, surgiu aquela criatura peluda em cima da cama. Paulo percebeu logo que era o bicho estranho que estava dentro da garrafa. E o mau cheiro de carniça só vinha para comprovar. A criatura tinha o tamanho de um gato e mostrou seus dentes pontiagudos e prontos para cravar em pau. Aquele bicho olhava com muito ódio para ele. Rapidamente, Paulo chutou a criatura que logo correu para a porta. Se levantou e seguiu aquele ser até o ver entrar no banheiro. Ao chegar à porta, viu sua tia morta no chão. E o som de algo entrando pela privada rumo ao esgoto. Essa história aconteceu não faz muito tempo em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Valentina estava aterrorizada. Aquilo era comum sempre que dava aquela hora. O pior é que aquela noite chuvosa só deixava tudo mais aterrorizante. Chovia muito, como nunca mais tinha chovido. Valentina tinha apenas oito anos, mas conhecia bem o que era o horror. Gostava de dormir de luz acesa, mas não podia. Sua mãe sempre dizia que seu padrasto reclamava da conta de energia estar vindo muito alta. O problema é que todas as noites seu quarto era visitado por um ser maligno. Algo que podia muito bem ser uma entidade demoníaca milenar. Um monstro que vive se escondendo na escuridão da humanidade. E que basta apenas apagar as luzes da atenção e este demônio surge para assombrar crianças. Era um ser bem pior que os causos mal-assombrados que sua avó contava no sítio. Lobisomens e comadres fulosinha não eram nada perto daquele demônio. A menina vivia momentos aterrorizantes na presença daquele ser. E isso já tinha alguns meses que vinha acontecendo. Eram momentos de horror. O sono tranquilo que as crianças costumam ter, Valentina não possuía mais. Sempre acordava pela manhã de um pesadelo. Seus sonhos divertidos e de brincadeiras davam lugar a terríveis acontecimentos. Mas aquele ser demoníaco ia além de ser apenas uma lenda. Era tão real quanto os momentos aterrorizantes que a menina vivia. Mas o pior de tudo era que sua mãe, Mariana, não era uma boa mãe. Desde pequena, Valentina e sua mãe moravam com a avó no interior do estado. Praticamente, a menina tinha sido criada pela avó. Mas assim que Mariana arranjou um emprego na capital, se mudaram para a cidade. E ali na cidade grande, sua mãe, assim que chegaram, acabou perdendo o emprego. Só não voltaram para o interior de novo, porque seu padrasto ainda trabalhava. Mariana passava o dia todo grudada no celular. E qualquer coisa que a filha lhe pedisse, dizia logo que não tinha paciência. A menina apanhava muito da mãe. Certa vez, apanhou apenas porque insistiu para que a mãe esquentasse o almoço. Por isso, Valentina sabia que sua mãe jamais iria acreditar naquela história. Para ela, a filha era apenas uma criança mentirosa. Por isso que Valentina nem mesmo tentou lhe contar sobre aquela macabra visita. Aquela noite chuvosa deixava a menina mais nervosa ainda. Sentia saudades da avó no interior. Ela sempre vinha lhe ver naquelas noites de chuva. E com certeza junto dela, aquele ser demoníaco jamais iria aparecer. De repente, a menina sentia a boca seca. Olhava para todos os lugares do quarto, como se aquele demônio fosse surgir a qualquer momento. Pela janela, ouvia o vento frio uivando. Criou coragem e foi beber água. Aquela hora, a casa já estava escura e silenciosa. Imaginou se aquele ser demoníaco estivesse escondido pelo corredor. Desceu as escadas com os olhos bem abertos. E foi direto para a cozinha. Abriu a geladeira e encheu um copo de água. Nas mãos dela, o copo tremia tanto que chegava a derramar no chão. Bebeu tudo de uma vez só. E olhou para a porta, pensando em fugir. Queria voltar para o sítio e ir ao encontro de sua avó. Lá sim, ela era feliz. No sítio, sempre sua avó fazia as comidas mais gostosas. Diferente de sua mãe, que mal sabia fritar um ovo. Se aproximou da porta, era só sair. Mas sabia que a casa de sua avó ficava muito longe dali. Sendo ela uma criança, mal sabia andar sozinha. Que dirá fazer uma viagem para uma outra cidade no interior. Se estivesse no sítio, Valentina sabia que sua avó iria lhe proteger daquele macabro ser. Não aguentava mais aquele pesadelo todas as noites. Subiu rápido pelas escadas, olhando para cada canto escuro do corredor. No peito, o coração batia tanto que parecia fazer um barulho enorme. Entrou no quarto e se deitou. Tudo era silêncio. Até a chuva tinha parado naquele momento. Imaginou que talvez aquele demônio não viesse aquela noite. Mas foi só a menina pensar e aquele ser diabólico surgiu. Valentina levou o maior susto diante daquele ser. Aquela criatura maligna sorria. Valentina então se cobriu toda com um lençol. Pela manhã, a menina acordou com as batidas fortes na porta. Era Rafael, seu padrasto, lhe acordando para não perder a hora da escola. Ele ia trabalhar e só voltava à noite. Já a mãe de Valentina só acordava bem mais tarde. Por isso, a menina ia para a escola sem tomar café da manhã. Ia sozinha, pois a escola ficava ali perto mesmo. Aquelas noites mal dormidas diante daquele ser infernal estavam fazendo a menina ir mal na escola. Já não conseguia prestar atenção no que a professora dizia. Sua mente ficava vagando. Pensava no sítio da avó e como conseguiria escapar daquele pesadelo. Valentina, alguém chamava ela já na hora de ir embora. A menina olhou para trás e viu a professora. Oi, Tia Cleide, disse ela. Amanhã você vai ter que vir com seu pai ou com sua mãe, viu? Quero conversar com eles sobre suas notas. Falou a professora. Mas, Tia Cleide, minha mãe não tem tempo e meu padrasto trabalha cedo, só volta à noite, disse a menina. Eu preciso conversar com eles e preciso saber por que você está tão desatenta. Você começou o ano tão bem e agora piorou muito. Está acontecendo algum problema em sua casa? Perguntou a professora. Valentina, por uns minutos, pensou em contar. Mas logo mudou de ideia. Imaginou que a professora não fosse acreditar nela. Na volta para casa, pensava que as coisas só faziam piorar em sua vida. Sabia que quando sua mãe soubesse daquilo, iria apanhar. Tinha que arrumar um modo de resolver aquele problema. Não aguentava mais aquela situação macabra. Valentina era só uma criança e já encarava aquele terror noturno. Ao entrar em casa, viu sua mãe sentada no celular sorrindo. Como sempre, o mundo podia se acabar. Mas ela não tirava os olhos do celular. Valentina se sentia muito só naquela casa. A noite, era atormentada por um demônio. E agora, estava ameaçada de levar a maior pisa de sua mãe. Como iria dizer a ela que estava indo mal na escola? Com certeza, iria levar a maior pisa. Não tinha dúvidas nenhuma de que ela iria lhe bater. A menina foi para o quarto e começou a pensar em alguma coisa. Aquela tarde, ela passou toda no quintal e trancada no quarto. A mãe nem mesmo percebeu que ela tinha chegado em casa. Estava vidrada, batendo fotos com o celular. Logo, a noite chegou e a hora do visitante macabro se aproximava. Valentina ainda estava nervosa com a noite anterior. Mas tinha bolado um plano secreto e fazia suas preces para que tudo desse certo. Fugiria naquela mesma noite. Antes mesmo que aquele demônio surgisse em seu quarto. Já comeu, Valentina? Perguntou Mariana à filha. A menina fez que sim com a cabeça e subiu. Ainda tinha pensado em desistir de fugir e contar para sua mãe. Porém, decidiu não dizer nada. E subiu. No quarto, a menina guardava a hora em que iria fugir. E pensava se aquele demônio viesse atrás dela. E foi com essas perguntas que apagou a luz do quarto. Esperou as luzes do corredor se apagarem. Sempre era sua mãe quem as apagava antes de ir se deitar. Tinha arrumado uma trouxa de roupa e colocou algumas bolachas e suas bonecas lá dentro. O quarto escuro já começava a lhe dar calafrios. Parecia que sentia a presença maligna daquele ser se aproximar. Tinha que sair logo dali. Decidiu ir beber água para confirmar que tudo estava calmo. A cada passo que ela dava no corredor, um calafrio e corria pelas costas. Imaginava que aquele ser diabólico poderia estar por ali, apenas a lhe observar. Valentina tomou o maior susto. Era sua mãe e seu padrasto na cozinha. Se preparavam para ir dormir. Que foi, Valentina? Perguntou a mãe ao ver a menina assustada. Não foi nada não, mamãe. Eu ia beber água. Disse ela, tão assustada como se eles tivessem descoberto o seu plano secreto. Valentina respirou fundo e pegou um copo de água na geladeira e bebeu. Já bebeu sua água? Agora suba que a gente vai se deitar também. Disse sua mãe. Seguindo logo atrás dela. Já no quarto, Valentina olhava para todos os lugares da escuridão. Começou a chorar bem baixinho. Aquela situação estava levando a criança a um nível extremo. Ela olhou para a janela e depois pensou na rua escura. Teria mesmo coragem de andar sozinha por aquelas ruas? E se aquele ser diabólico viesse atrás dela? A menina esperou ainda meia hora para não ser pega no flagra. E a hora se aproximava, aquele ser diabólico estava prestes a surgir. Tinha que sair dali o mais depressa. Rapidamente pegou a trouxa de roupas. Mas era tarde. Era tarde demais. Ela percebeu o demônio... Valentina se arrepiou ao ouvir aquele grito. Em seguida, escutou um forte estouro. Seu coração disparou com susto. E ficou paralisada por alguns minutos. Logo, ouviu sua mãe gritando muito lá fora. A menina foi então à janela e olhou lá para baixo. Ali, viu sua mãe chorando em cima do corpo do seu padrasto. O homem estava todo ensanguentado e não se mexia. Ele tinha caído em cima de garrafas de vidro quebradas que haviam sido colocadas ali de propósito. Logo, os vizinhos se aproximaram do lugar diante de todo aquele barulho. Valentina escutava sua mãe gritando que preferia morrer no lugar do marido. A verdade é que Valentina havia desparafusado toda a janela. E quando o padrasto tentou entrar por ela, acabou caindo. Em cima de garrafas de vidro quebradas que a menina tinha posto lá. Valentina, então, correu muito assustada para o canto de seu quarto e começou a chorar. Minutos depois, ouviu Samu chegando e, em seguida, indo embora. Não havia mais nada a se fazer. Rafael estava morto. Valentina estava livre daquele demônio. Logo, ela teve seu sonho realizado. Voltou a morar com a avó no interior. Sua mãe passou alguns meses presa e sumiu no mundo. Nunca mais Valentina teve notícias dela. A vida de Valentina aos poucos voltou ao normal. Mas às vezes, no tarde da noite, ela se acorda chorando, imaginando que aquele monstro está ali escondido. Mas logo, sua avó vem lhe acudir. E só assim, a menina dorme tranquila. Esse ser maligno ainda vaga por aí, se escondendo nas sombras da humanidade e se alimentando do silêncio. Por isso, não se cale. Não deixe esse demônio se alimentar do seu silêncio. Conte para as pessoas mais próximas de você. A Casa dos Espíritos Silas e sua família estavam felizes. Finalmente, iam morar numa cidade grande. Ali, a pequena filha do casal, Valentina, poderia estudar numa escola boa. E assim que finalmente colocaram tudo no lugar, foram se deitar. Agora sim, mulher, temos nossa casinha, disse Silas para Juscelia, sua esposa. Verdade, Silas. Só de ter saído daquele interior já é uma grande benção, falou ela. Aquele grito assustou o casal. Era um grito de mulher. Na mesma hora, Valentina começou a chorar no quarto ao lado. Silas e Juscelia correram para o quarto da bebê. Assim que chegaram, viram a bebê chorando muito. E foi, Valentina, disse Juscelia, pondo a menina nos braços e tentando acalmá-la. Silas foi por toda a casa procurando por quem tinha dado aquele grito. Como a casa era pequena, logo ele voltou ao quarto da filha. Quem deu aquele grito, Juscelia? Perguntou ele. Tu olhou pela casa toda? Viu se as portas e janelas estão trancadas? Perguntou Juscelia, ainda tentando acalmar a menina nos braços. Está tudo trancado e não tem ninguém na casa não, falou ele. Será que alguém gritou na rua e assustou Valentina? Perguntou Juscelia. É, deve ter sido isso mesmo. A casa está toda fechada, não tem nenhuma janela aberta. Juscelia levou a menina para o quarto do casal para que ela dormisse. De madrugada, lá pelas três da manhã, Juscelia acordou e como a menina dormia tranquilamente, decidiu levá-la ao quarto dela. Depois de pôr Valentina no berço, ela ouviu passos na sala. Imaginou que fosse o marido e foi até lá. Mas não tinha ninguém. Nessa hora, Juscelia se arrepiou todinha. E quando ia duvidar se realmente estava ficando louca, foi que ouviu uma voz rezando. Uma reza estranha, mas quando olhou para o canto da sala mais escuro, percebeu que tinha alguém ali. Parecia um homem de joelhos. Rapidamente, acendeu a lâmpada e aquela visagem sumiu. Juscelia estava muito assustada, deixou a luz acesa e foi ao quarto do casal. Uma mulher horrível estava de pé ao lado da cama e acendeu a luz. Foi quando percebeu que a mulher tinha sumido. Na cama, apenas Silas dormia. Silas, tinha uma mulher sentada na cama e lá na sala acabei de ver um homem de joelhos. Disse ela ao marido. Oxe, aqui no quarto? Perguntou Silas, se levantando. Sim, estava de pé ao seu lado e sumiu assim que eu acendi a luz. E o mesmo aconteceu com o homem que vinha lá na sala. Disse ela. Silas olhou embaixo da cama que estava vazia. E foram até a sala e também não tinha ninguém lá. Ele estava ali naquele canto rezando. Disse Juscelia apontando. Quando acendia a luz ele já não estava mais lá. Oxe, que coisa estranha. Tu não estava sonhando não? Perguntou Silas conferindo se a porta estava bem trancada. De repente as luzes se apagaram. Agora só faltava essa. Faltar energia. Disse Silas. Mas Juscelia vendo a claridade na rua foi até a janela e viu que nas outras casas tinha energia. Faltou só aqui. Disse ela. Deve ter dado algum problema na rede da casa. Falou Silas. Saiam daqui. Disse uma voz ali mesmo na sala naquela escuridão. Todos ficaram assustados. Quem é você? Perguntou Silas. Saiam daqui. Repetiu a voz. Juscelia na hora lembrou da filha que estava sozinha no quarto. Foi quando ouviu o choro da menina. Correram pelo escuro tateando tudo até chegar no quarto de Valentina. A menina chorava muito irritada no berço. Juscelia colocou ela nos braços e foi até a janela do quarto onde pela claridade viu que a perna de Valentina tinha uma marca de mordida. Embora não estivesse sangrando a mordida tinha deixado uma marca horrível na criança. Alguma coisa mordeu ela Silas. Mais um grito horroroso ouviram. Meu Deus o que é isso? Perguntou Silas. Saiam daqui. Falou a mesma voz de homem que tinha escutado há poucos minutos. Silas pôs a mulher e a filha para trás dele e percebia à sua frente o vulto de um homem ajoelhado que falava com ele. O homem falava uma reza estranha que não dava para entender nada. Foi nessa hora que Silas percebeu que se tratava de algo sobrenatural. Não era um homem vivo talvez um fantasma ou um demônio. Saiam daqui repetiu o homem. Nós vamos sair só não nos faça mal falou ele conduzindo de costas a mulher e o filho até a porta. Tudo isso sem tirar os olhos daquele vulto que continuava de joelhos pronunciando aquela estranha reza. Foi de repente e surgiu aquela criatura bizarra. Era uma mulher horrível com cabelos negros e braços compridos. Rapidamente Silas conseguiu abrir a porta e fugir. Com aquele barulho arvoroço o vizinho do lado acordou e foi quem deu auxílio àquela família. Foi ele também que contou que aquela casa tinha sido palco de um crime terrível alguns anos atrás. Uma mulher tinha matado o marido enquanto ele rezava. A mulher era conhecida por ser uma bruxa e logo depois do assassinato ela se matou também.